Olá, meu nome é Aline Florner e hoje nós teremos aulas de língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Vamos para a batalha? Banca CESP, Polícia Federal, 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAM não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. E tem errado. Redes de abrangência ampla são MAM e não as MAM. Observação. É possível ter redes MAM com transmissão sem fio. Banca CESP, CBM, 2014. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto. Essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Banca CESP, Previc, 2011. O AN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos. Por terem um custo de comunicação elevado, essas redes são em geral públicas, ou seja, o sistema de comunicação é mantido, gerenciado e dê propriedade de grandes operadoras, públicas ou privadas, e seu acesso é público. Item correto. O AN. Compartilha recursos para uma comunidade maior de usuários geograficamente dispersos, possui alto custo de comunicação, são geralmente públicas. A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, como por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto. Quanto à topologia ANEL, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, o comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. Banca CESP, PREVIC 2011. Na topologia em estrela, cada nó é interligado ao nó central, mestre, através do qual todas as mensagens devem passar. Este nó age, assim, como os centros de controle da rede, interligando os demais nós, escravos. Nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós, desde que as estações envolvidas sejam diferentes. Item correto. Se em uma rede estrela tivermos computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4, pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2, enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam. Logo, é possível ter comunicações simultâneas. Banca CESP, Agente Administrativo, Cade 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base, na mesma regra de acentuação gráfica, o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos. A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Banca CESP, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em Indústria e Rádio justifica-se com base, na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e Rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, CESP, Cargo Engenharia Agronômica 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base, na mesma regra de acentuação. Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em ex. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Polícia Federal 2014. Os termos Série e História acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. Item correto. Série e História são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Banca CESP, Antac, 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Banca CESP, CBM, 2014. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica? E tem errado. E tem errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. Banca CESP, Soldado, CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer I, tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Banca CESP, Suframa, 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende a mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Banca CESP, FUB, Revisor, 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entre V e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Entre V é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Suframa, 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego do acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende a mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, 2013, MPU. Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de determinado país, um jornalista fez a seguinte colocação. Ou cai o ministro da Fazenda ou cai o dólar. Acerca desse comentário, que constitui uma disjunção exclusiva, julgue o item seguinte. Caso o ministro da Fazenda permaneça no cargo e a cotação do dólar mantenha sua trajetória de alta, a proposição do jornalista será verdadeira. Item errado. Temos uma disjunção exclusiva em que os dois componentes são falsos. Conclusão. A proposição composta é falsa. Banca CESP, 2014, TJ. A sentença. A crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível, é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos assegurados na Constituição. É uma proposição lógica simples. Item correto. Não há proposições simples sendo conectadas. Poderia ser escrita assim. A crença é lenitivo para muitos. Banca CESP, 2011, TRE. A frase que, dia maravilhoso, consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. E tem errado. A frase dada é exclamativa. Conclusão. Não é uma proposição. Banca CESP, 2011, TRE. A proposição, como gosta de estudar e é compenetrado, João se tornará cientista. Pode ser expressa por, se João gosta de estudar e é compenetrado, então se tornará cientista. Item correto. Como exprime uma relação de causa e consequência, o conectivo que expressa essa relação é o condicional, se, então. Banca CESP, 2015, MEC. A sentença, a vida é curta e a morte é certa, pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P e Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. E tem correto. A proposição P é a vida é curta e proposição Q é a morte é certa. O símbolo adotado está correto, pois o símbolo E representa o conectivo E. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou. É possível estudar pelo meu método, mesmo que você não tenha muito tempo no seu dia. É possível estudar pelo meu método, mesmo que você seja um concurseiro iniciante. Mas, qual é a sua prioridade hoje?